Aqui na região nós temos um produtor rural, chama Chico Neto. Olha a cebola que essa criatura produz. Dá uma olhada nisso, vou pegar um pé aqui. Olha isso, gente. Olha isso aqui, coisa fantástica. Ele produz coisas grandes, gigantes. Agora mostra aqui, ó. Essa é a mais comum, que eu acho que é essa que você conhece mais, que você compra lá no mercado, tá? Aí ele me mandou essas mudas, e eu vou plantar uma só aqui depois, porque aqui eu nem tenho espaço para tudo. E depois eu vou colocar em outro canteiro. Então, para plantar a cebola, seja a gigante lá do Chico Neto, ou seja essa comum, a gente corta aqui, ó. Eu corto aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui naturalmente que eu vou picar e congelar para usar. Não jogo nada fora. Agora aqui eu venho, vamos abrir um buraco aqui, ó. E vamos colocar a cebola gigante do Chico Neto. Aliás, na internet, se você pesquisar, você vai encontrar as abóboras que ele produz, moranga. É tudo muito grande o que ele produz. O segredo eu não sei. Enfim, assim você planta uma cebolinha, tá vendo? Então seja essa grande ou essa miúda, tá vendo a miudinha? Essa miudinha que, eu repito, é que a gente encontra lá no mercado. E quando a gente for fazer mudinha de cebola, é assim, ó. Você pega, corta aqui, eu vou cortar aqui, ó. Assim. E você abre, ó. Cada haste dessa, ó, é uma muda, ó. Essa aqui você pode deixar, tá vendo? Vou plantar mais isso. Ai, cadê minha palma? Que delícia plantar, né? E agora, gente, acabou de dar um pancadão de chuva. Tá um espetáculo pra plantar. E a terra tá quente, quente, por causa do calorão, né? Porque tá muito quente. Vou colocar mais essa aqui. Pronto. E a Cátia está de minha cinegrafista hoje. A Cátia é o seguinte, é tudo. Cátia, olha a chuva. Vamos plantar. Mas olha isso, gente, eu tô encantada com o tamanho dessa cebola, ó. Cebola do Chico Neto. E tudo é gigante. Vamos plantar, gente? Vamos plantar, gente? Vamos plantar, gente? Vamos plantar, gente? Obrigado.